O craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar, já está aqui no Hospital Mater Dei, onde amanhã vai passar por cirurgia no pé direito. O jogador desembarcou por volta de 7 horas e 7 minutos no aeroporto da Proculia e chegou no hospital às 7h40 da noite. O atleta agora vai passar por procedimento para que ele possa estar pronto para a cirurgia amanhã. Vai ser realizada pelo médico da seleção brasileira e do atlético, Dr. Rodrigo Lasmar.